Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como eu dizer assim como é e tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Salve, salve, amante da língua portuguesa. Aqui quem fala é o professor Marcelo Ribeiro. E vamos juntos começar neste momento a nossa aula. Uma aula importante aí dentro da sua preparação. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que este momento vai ser fundamental para você. Você vai levar aqui muitos pontos importantes para a sua prova. Então, está acompanhando pelo YouTube? Deixe o like na nossa transmissão. Faça também a sua parte que é compartilhar, mandar aí para a galera, chamar, jogar nos grupos. Compartilhar nossa transmissão a fim de que tenhamos aqui mais e mais guerreiras e guerreiros estudando para este edital tão importante, certo? Então, vamos juntos. Hoje, aula específica para resolução de questões. E você sabe que o momento importante sempre é o momento da resolução de questões. Por meio da resolução de questões, eu consigo mapear aquilo que a minha banca costuma cobrar. Eu consigo mapear, por exemplo, os meus erros. Enfim, consigo visualizar tempo de prova, resolução. Quanto tempo eu demoro, professor, para resolver uma questão? Quanto tempo eu demoro para assimilar o que a questão está me pedindo? Tudo isso é treino, tudo isso é feito por meio aqui das nossas questões, certo? Então, esse momento eu espero que ele seja, sim, fundamental a você. Se você está no YouTube, já sabe, compartilhe a nossa transmissão. Se você está na nossa plataforma, já sabe de tudo aquilo que pode aproveitar, tudo aquilo que pode desfrutar. Galera do YouTube, ainda não é assinante ao Objetivo Concurso? Você está perdendo tempo. Meu parceiro vai colocar aí na sua tela o nosso QR Code para que você faça aí o processo de escaneamento e seja direcionado ou redirecionado à nossa plataforma. Por lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos, aulas ao vivo, aulas gravadas, sem contar os nossos PDFs autossuficientes, certo? Você não vai precisar ficar empilhando livros e livros, comprando livros e livros aí de direito ou sequer gramática. Você não precisa disso. Você precisa de um direcionamento para o seu concurso. Além disso, falando em direcionamento, você tem também as mentorias com o professor Lucas. Enfim, várias e várias oportunidades por meio da nossa plataforma. Então, se você, se faz sentido para você isso que eu estou falando e se você quer adquirir, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela em algum lugar aqui e vem fazer parte da tribo Objetivo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, certo? Os nossos alunos sempre dizem, sempre colocam aqui. A qualidade do curso Objetivo acima da grande maioria ou sequer acima de todos os outros, os nossos concorrentes dentro da nossa plataforma. A nossa plataforma, ela é sensacional, certo? Sensacional. Então, a melhor oportunidade, a melhor forma de você conseguir treinar e você conseguir testar de fato isso é adquirindo o seu curso, é fazendo parte aqui também da tribo Objetivo Concursos. Beleza? Tranquilo demais. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos começar a trabalhar as nossas questões. Como eu já falei a você, o nosso intuito aqui vai se dar em torno de resolver as questões e vamos começar logo, vamos já partir para a primeira questão que nos traz um texto. Vamos fazer a leitura? Diz assim, leia o texto abaixo e responda as questões que se seguem. Bacana, Marcelo. Tem um texto? Temos um texto. Vamos fazer a leitura aqui. Uma leitura importantíssima. Diz assim, ó. Continuando, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Ponte, Nelson Gonçalves, música naquela mesa. Muito provavelmente você já conhece, música muito bonita aqui do Nelson Gonçalves. Aí diz assim, ó. Sobre os aspectos apresentados no texto, é correto afirmar que, vamos lá, acerca dos aspectos que nos foram solicitados, que nos foram informados no decorrer do texto, é correto afirmar o quê? Eu quero a alternativa correta. Cuidado, cuidado. Vamos lá. A letra A diz assim, ó. A dor narrada pelo autor apresenta como causa três valores. A mesa, a mesa, a casa e o jardim. Letra B. A saudade narrada faz referência a seu tio que falecera. Letra C. As histórias contadas eram fábulas vivenciadas pelo pai do autor. Letra D. A dor narrada ganha uma maior ênfase pela inexperiência do autor frente aos acontecimentos da vida. E a letra E. A sala apresentada no início do texto não é a mesma citada no fim. Vamos lá, Marcelo. Será que isso reproduz fidedignamente o que foi visto no texto? Vamos ver, ó. O primeiro termo, no primeiro item, ele diz. A dor narrada pelo autor apresenta como causa três valores. Será que isso é verdade? Ora, no decorrer do texto, ele diz assim, ó. Bem aqui. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Num primeiro momento, pode ser que alguém tenha dito assim, olha, de fato, de fato. A causa da dor dele é o canto, é a casa e é o jardim. Porque ele diz assim, ó. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Marcelo, então o item A está certo? Não. O item A está errado. Cuidado. Cuidado por quê? Cuidado. Porque dentro do texto, na perspectiva do texto, o que eu tenho é a saudade. A saudade. A saudade é a responsável pela dor que o autor da música, ou quem está narrando, eu posso chamar de eu poético, eu lírico, tendo em vista que é uma poesia. A saudade é o fator que causa essa dor. Perceba que o canto, a casa e o jardim fazem com que o autor, com que o eu lírico tenha uma lembrança. Então, ele tem uma lembrança. Isso causa uma lembrança no autor, certo? Por isso, ele sente essa saudade. Perceba que o canto, a casa e o jardim não produzem, não são a causa da saudade. A causa da saudade é a ausência de um ente. A causa da saudade é a ausência de quem? De um pai, né? Por quê? Como é que eu chego a essa conclusão de que era o pai e não um outro ente? E assim eu já consigo descartar uma outra sentença que fala acerca do tio. Ora, porque ele fala assim, ó. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Ora, se ele se tornou mais que o filho, uma coisa eu sei, ele era filho. Logicamente, se ele era filho, logicamente quem partiu foi o pai. Beleza? Beleza. Então, já cheguei a algumas conclusões aqui. Mas, vamos ao que diz o texto aqui, vamos já eliminar algumas sentenças. Então, a primeira que fala que a dor narrada pelo autor apresenta como causa três valores, a mesa, a casa e o jardim. Isso aqui está errado. A causa não é isso. A causa é a saudade. Os três valores, a mesa, a casa e o jardim, fazem com que ele se lembre do pai. Letra B. A saudade narrada faz referência ao tio que falecera. Não, já vimos descartamos. Letra C. As histórias contadas eram fábulas vivenciadas pelo pai. Ora, as histórias, de fato, eram contadas pelo pai. Agora, que eram fábulas vivenciadas a esta conclusão, eu não consigo chegar. Porque, primeiramente, uma fábula, ela é algo fora do real. É o estar no mundo irreal. Certo? Está no mundo irreal. E não é o que ele narra. Tá? Uma fábula, ele tem... As fábulas, normalmente, tem como personagens seres inanimados. Não é isso que o texto nos narra. Certo? Então, a letra C também está errada. Letra D. A dor narrada ganha maior ênfase pela inexperiência do autor frente aos acontecimentos da vida. Isso aqui está certo. Está certíssimo. Mas, antes de irmos analisar onde está dentro do texto a letra D, olha a letra E. A sala apresentada no início do texto não é a mesma citada no fim. Não. É a mesma sala. É a mesma sala que ele diz, que ele cita lá no início. É a mesma sala do fim. Certo? Até porque eu estou tratando da mesma casa. Certo? É a sala onde havia, aliás, reuniões. E também é a mesma sala que faz com que o autor sinta a lembrança do seu pai. Ok? Marcelo, onde está, então, o item correto? A letra D, que fala sobre a ênfase que é dada, visto a inexperiência do autor. Está aqui, olha. Ele diz assim, no nosso próximo parágrafo, ele diz, olha. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa num canto, uma casa num jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía sim. Olha, perceba. Se eu soubesse o quanto dói a vida, olha, por ser inexperiente, por falta de experiência, a dor tão doída não doía sim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, se ele tivesse experiência e soubesse o quanto dói a vida, a dor que dói tanto não doiria com este valor. Perceba. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía sim. Bacana. O que é que o item D nos diz? Olha, a dor narrada ganha uma maior ênfase pela inexperiência do autor frente aos acontecimentos da vida. Gabarito, letra D, de Deus. Na questão de número 1. Vamos à próxima questão. Questão de número 2, que nos diz assim, olha. No trecho, naquela mesa, melhor dizendo, ele sentava sempre. O elemento sublinhado é morfologicamente, morfologicamente, aqui deve ter comido um R na hora da translineação, não há problema. Como? Ele é classificado morfologicamente como? Vamos lá. União de artigo e pronome relativo. União de preposição e pronome demonstrativo. União de preposição e pronome relativo. União de pronome relativo e pronome pessoal. União de artigo e pronome oblíquo átomo ou pronome oblíquo tônico. E aí, Marcelo? Vamos lá. Eu sei que, olha para mim, vamos aproveitar aqui o nosso quadro. Ó. Eu sei, você sabe que nós temos várias situações de união, né? Eu posso ter a união de A mais A, ó. De A mais A, que você sabe o que vai dar, né? Eu posso ter a união de A mais A. A mais A, que vai me dar o A com grase. Eu posso ter a união de A mais A, que vai me dar pela, né, ó. Me dá pela. Eu posso ter a união de A mais A, que vai me dar pelo, e por aí vai. Pelo, pela, o A com grase. São uniões, certo? Certo. A questão coloca o em, né, o naquela, na verdade, né? Na, naquela. Ó. O que é o naquela? O naquela é a união de em, ó. Em. Mais. Ou aquela. A. Aquela. Aí eu só preciso saber a classificação dos termos. É isso que ele cobrou. Trocando em miúdos. Ele quer a morfologia. Ele quer a classificação. O que é que esse em representa? Bom, esse em é uma preposição. Pre-po-sição. Beleza? Beleza, esse em é preposição. Ah, Marcelo, e esse em aquela? Bom, fácil. Aquele, aquela, aquilo, este, este, isto, são pronomes. Ou seja, é um pronome de que tipo? Demonstrativo. Demonstrativo. Então, o que eu tenho aqui é a união de preposição em, mais pronome demonstrativo. Só isso, Marcelo, só isso. Em mais aquela, eu tenho naquela. Tranquilo? Bora lá para a nossa questão. Aí, ele pergunta, o que é que está sendo apresentado aí? É a união de quê? A letra A diz a união de artigo. Está errado já. A letra B diz união de preposição e pronome demonstrativo. Olha que lindo. Gabarito, letra B. Ele diz que é a união de preposição. Cuidado. Ele diz que é pronome relativo. Está errado. Ali é pronome demonstrativo. Letra D diz assim, união de pronome relativo. Já está errado de cara. E a letra E, união de artigo. Já está errado de cara. Gabarito, portanto, a questão de número 2. Letra B de bravo. Certo? Questão de número 2. Letra B de bravo. Vamos à próxima questão. A questãozinha de número 3. Que diz assim, ainda de acordo com. Em uma mesa num canto. Ah, as seguintes palavras. Beleza, Marcelo? Novamente morfologia? Novamente morfologia. Ele diz, ó, artigo indefinido, pronome, preposição e verbo. Artigo definido, substantivo, pronome, preposição e substantivo. Artigo indefinido, substantivo, artigo indefinido e substantivo. Artigo definido, substantivo, preposição, artigo indefinido e substantivo. E, por fim, artigo definido, substantivo, numeral e adjetivo. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui dentro desta minha análise? Venha comigo, ó. Eu tenho o seguinte. Uma mesa num canto, ó. Uma. Cuidado com esse item. Uma mesa num canto. Uma mesa num canto. Certo? Certo. Muito cuidado com isso. Primeira coisa é saber a função deste carinha que está aqui, ó. Deste terminho aqui. Beleza? Beleza. Deste terminho aqui. Deste terminho. E deixe terminho. Bacana, Marcelo. Vamos começar, então, por este carinha aqui. Este uma. Bom, este uma, facinho. É um artigo, ó. Este uma é um artigo. É um artigo. Como ele é um artigo que não define, que ele está indefinido. Quando ele diz, ó, uma mesa. Uma mesa é uma mesa qualquer. É, quando ele fala que é uma mesa qualquer, é um artigo indefinido. Certo? Indefinido. Ok, Marcelo. Mesa está acompanhando a figura do meu artigo. O artigo acompanha quem? Você vai lembrar. Substantivo. Então, mesa é substantivo. Mesa é substantivo. Bacana. Então, eu tenho um artigo indefinido e um substantivo. Depois, cuidado, cuidado, cuidado. Esse num aqui é o quê? Novamente, eu toco do mesmo ponto. Numa ou num, canto como ele está, é a união de uma preposição em, mais um artigo. Artigo este indefinido. Certo? Esse uma é um artigo indefinido. Assim como esse um é um artigo também indefinido. Marcelo, quais seriam os artigos definidos? O o, o a, o os, o as. Certo? Artigos definidos, indefinidos. O um e o uma. Aqui eu tenho um indefinido. Aqui eu também tenho um indefinido. Mas se lembre que eu tenho também uma preposição que acompanha este artigo. Certo? Certo. Artigos acompanham quem? Ó, artigos acompanham substantivos. Então, aqui eu também tenho um substantivo. Certo? Substantivo. Beleza demais. Show de bola. Então, eu fico com o seguinte gabarito. Artigo indefinido. Substantivo. Preposição. Artigo indefinido. Substantivo. Vamos ver. Bora lá. Letra A diz assim, ó. Vou até despoluir aqui. Diz assim. Artigo indefinido. Este uma é um artigo indefinido. De fato. A gente viu. Aí ele diz pronome. Mesa não é pronome. Mesa não é pronome. Então, risca. Letra A descarta. Letra B. Artigo definido. Não. Artigo é indefinido. Letra C. Artigo indefinido. Substantivo. Beleza. Artigo indefinido. Substantivo. Artigo indefinido. Substantivo. Artigo indefinido. Artigo indefinido. Não. Eu tenho que ter a preposição antes, né? Vamos ver como é que ele trabalhou. Mas aqui tem que ter uma preposição antes, né? E substantivo. De fato, canto é substantivo. Deixa a letra C em stand-by. Ele deveria ter falado a preposição. Vamos ver, ó. Aí ele diz, ó. Letra D. Artigo definido. Não. Artigo é indefinido. Risca. Preposição. Artigo definido. Substantivo. E a letra E. Artigo definido. Não. Artigo é indefinido. Ó. Ficamos, então. Deixa-me até voltar aqui a letra D, ó. Ficamos, então, entre dois itens. Mas perceba. Na letra C, ele diz artigo indefinido. De fato. Um é artigo indefinido. Substantivo. De fato. Mes é substantivo. Aí ele coloca artigo indefinido. O num aqui. O um é artigo indefinido. E a letra L diz substantivo. Aqui, de fato, é um substantivo. Só que a letra dele diz artigo definido. O um não é artigo definido. Então, já descarto, ó. Perceba. O gabarito que melhor representa o que nós queremos é a letra C. Mas, mesmo assim, há um desvio. Que desvio é esse, professor? Ah, professor. É porque o senhor analisa tudo friamente. Aí, incorre que vê coisa onde não tem. É não, brother. Perceba que esse num aqui é a junção de uma preposição mais um, ó. Mais um. Esse um é artigo e esse em é a preposição. Certo? Então, ele deveria ter dito preposição também. E ele não disse na letra C. Certo? Nosso gabarito vai ficar sendo a letra C. Porque isso não causa um prejuízo, né? Dentro da questão do ponto de vista analítico. Uma vez que a letra D não pode ser o nosso gabarito também. Porque ele fala artigo definido. O 1 é artigo indefinido. Certo? Gabarito letra C na questão de número 3. Bacana. De vez em quando isso vai acontecer, tá? É mais comum do que se imagina. Vamos para a questão número 4. No 3. E nos seus olhos era tanto brilho que... Mais que seu filho... Fiquei seu fã. O termo sublinhado, ou seja, o quê? Estabelece em relação ao anterior uma ideia de... Ah, meu amigo. Isso aqui a gente precisa saber. Por quê, Marcelo? Porque é necessariamente... É necessariamente algo que cai muito, muito mesmo em concurso. Estudo tanto... Estudo tanto... Estudo tanto que... Estudo tanto que... Estudo tanto que... Ah, minha aprovação... Minha... Aprovação... Logo... Virar... Virar... Certo? Estudo tanto que a minha aprovação logo virar. Tranquilo, Marcelo. O que é que eu tenho aqui, ó? Estudo tanto que... Perceba que a relação estabelecida, esse tanto que... Você tem que tomar cuidado. Por quê, ó? Eu estudo tanto... Que eu vou gerar uma consequência. Qual é a consequência? Estudar vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? A aprovação, certo? Então, eu estudo tanto que a minha aprovação logo virar. Cuidado, cuidado. Para não confundir o tanto que aqui, essa ideia do tanto que aqui, com a comparação. Porque, por exemplo, ó... Você pode ser que você tenha visto esse tanto que e pensado... Não, a ideia aqui é comparativa. Cuidado com isso. Esse tanto que aqui é uma ideia que... De tanto estudar, eu chego a uma conclusão. Tanto é que o examinador, ele fez questão de deixar isso claro, que ele tirou o tanto aqui, ó... Não sublinhou o tanto, colocou só o quê? Esse quê aqui, ó... Que minha aprovação logo virá... É uma consequência de estudar, certo? Então, aqui, este quê introduz a consequência. Sempre que você vir esse tanto quê aqui, lembre-se... Tanto quê é uma ideia de consequência, tá? Bora lá, vamos para a questão, então. Aí ele diz assim... Na letra A, ele fala que é condição. Está errado. A letra B, ele diz que é causa. Não, a ideia é consequência. A letra C diz concessão. A letra D, nosso gabarito, fala consequência. A letra E diz finalidade. Errado, né? Gabarito, letra D, na questão de número 4. Vamos ao próximo item, a questão de número 5, que diz assim... Na passagem, essa dor tão doída, a palavra em destaque é acentuada pelo mesmo motivo de letra A, própolis, letra B, lâmpada, letra C, lápis, letra D, fraude, saúde, melhor dizendo, ou letra E, fé. Vamos lá. Marcelo, qual que é o bizu em doída? Ó. Do-ida. Certo? Isso é o seguinte, ó. O que eu tenho na palavra doída, o que eu tenho na palavra doída é a regra do nosso querido e amado hiato. Eu tenho aqui o hiato, certo? O que é o hiato? Hiato é o encontro entre duas vogais, ou seja, encontro vocálico, no qual, no momento da separação silábica, ó, no momento da separação silábica, eu tenho que as vogais ficam separadas. Isso é, esse é o conceito de hiato, certo? Marcelo, hiato só acontece com o I ou com o U? Não, hiato pode acontecer com qualquer vogal, desde que ela forme a separação, no momento da separação silábica, uma separação com a outra vogal que ela antecede, certo? Certo. Então, beleza. Do-ida aqui é o nosso hiato. Tranquilo, Marcelo. Até aí tudo bem. Mas aí eu vou acentuar todos os hiatos? Não. Quando esse meu termo que ficar aqui for o I ou o U, aí sim eu voltei de acentuar, né? I ou U. Ok? Ok. Aí eu voltei de me lembrar o seguinte, ó. Além de acentuá-los, além de acentuá-los, I ou U, eu voltei de lembrar o seguinte. Quando esses caras forem seguidos, seguidos, seguidos de NH ou Z, eu não vou acentuar. Não acentuá-los. Não acentuamos, certo? Não acentuamos, se eles forem seguidos de NH ou Z. É o caso de Rainha, é o caso de Juiz, é o caso de Luiz com Z, certo? Ou ainda, quando eles, ó, quando ocuparem a posição paroxítona e forem, quando ocuparem a posição paroxítona e forem seguidos, ou antecedidos, melhor dizendo, né? Seguidos não, deixa eu só fazer a correção aqui. E forem antecedidos, antecedidos, forem antecedidos de ou por, por, de tongo, de tongo aberto. Marcelo, dê um exemplo. Dou feiura, ó. Feiura, ó. Feiura. Aí, por favor, pra mim, meu parceiro, joga na tela aí, só pra eu poder apanhar aqui o pincel, rapidinho. Ó, valeu. Já voltamos. Ó, galera. Feiura. O que é que eu tenho aqui nessa palavra? Eu tenho o U que forma o hiato com o I que o antecede, não é verdade? Feiura. O U tá formando hiato. O U, nessa minha vogal aqui, essa minha vogal U, nessa minha separação de lá, porque ele tá sozinho. Ele não tá sendo acompanhado de NH nem Z. Teoricamente, eu teria de acentuá-lo. Mas o que foi que eu disse? Olha, eu não vou acentuar em que situações? Quando ele for seguido de NH ou Z, ou quando ocuparem a posição paroxítona e forem antecedidos por ditongo aberto. Ó, o ditongo aberto aqui, ó. O E, ó. Certo? Certo. Esse carinha, ele é antecedido de ditongo aberto. Por isso, Feiura não recebe a figura do acento. Ok? Ok. O que é que acontece em doída? Doída. Primeiro, o I tá sozinho. Não tá seguido de NH ou Z. Massa? Massa. Segundo, ele não forma, ele não forma aqui, apesar de estar na posição paroxítona, ele não forma aqui o hiato com um termo que o antecede sendo um ditongo. Não, aqui não é ditongo, é só o Dó, aqui não é ditongo, diferentemente do E, certo? Aqui as vogais ficaram juntas, ó. O que é o ditongo? É a união entre duas vogais, que no momento da separação ficam unidas, no momento da separação silábica as vogais ficam unidas, aqui é este caso, certo? Então, o que é que acontece em doída? Muito bem acentuada. Ok, Marcelo. Qual que é o exemplo aqui que ele coloca? A primeira ele diz Própolis, ó. Em Própolis, o que é que eu tenho? Própolis, ó. Em Própolis, o que eu tenho é, qual é a posição? Vou contar de lá pra cá. Uma, duas, três. Se a posição é a terceira vindo de lá pra cá, eu chamo de Próparoxítona. Beleza. Qual que é o bisu da letra B? Lá a letra B ele colocou lâmpada, ó. Lã-pa-da. Ok? Ok. Contando de lá pra cá, a terceira. Um, dois, três. A posição da sílaba tônica tá aqui, tá? Então, eu voltei de acento A. E qual que é aqui o bisu? Pró-paroxítona. Pró-paroxítona. Show de bola. Aí ele diz assim na letra C, ó. Lápis. O que é que eu tenho em lápis? Lá-pis. Ó. Perceba aqui, em lápis, contando de lá pra cá, a sílaba tônica ocupa a penúltima posição. Qual que é o nome? Pró-paroxítona. Melhor dizendo, né? Paroxítona. Deixa eu só colocar aqui. E paró-xítona. Certo? Pra ninguém se confundir. Paró-xítona. Aqui é pró-paroxítona. A terceira de lá pra cá. Aqui. Qual a sílaba tônica? A segunda de lá pra cá. Então, paró-xítona. Massa? Massa. Saúde, Marcelo. O que eu tenho em saúde? Eu tenho sa... U. Di. Perceba que é o mesmo caso de doída. Saúde. Bom, o U tá sozinho na vogal. Tranquilo. É a vogal sozinho. Formando ali a sílaba. Massa. Ela, ou a vogal U, está formando aqui a figura do hiato com o A. Beleza? Beleza. Ela está sozinha, está formando o hiato com o A. E não está acompanhada de NH, por estar só. Nem acompanhada de Z. Massa. E quem está aqui antecedendo essa vogal, não é o quê? Não é o nosso ditongo aberto. Se não é, então acentuação, tranquilidade. Então, saúde é acentuada pelo mesmo motivo de doído. Certo? São o mesmo motivo. E fé, Marcelo? Fé é isso aqui. Fé. Fé nada mais é que o monossílabo tônico. Certo? Então, saúde e doída. Gostaria de apresentar também a você uma dúvida que muitos alunos sempre colocam. Que é a palavra país. Certo? Certo. Marcelo, qual é a separação de país? País é assim. Pa- Is. Ok? Ok. Então, perceba. Qual que é a regra que utiliza aqui? A regra que preceptua? A utilização da acentuação em país. Que regra é essa? É a regra do hiato. Regra do hiato. Certo? Certo. Agora, se alguém perguntasse qual que é a posição da sílaba tônica de país, eu diria o quê? Oxítona. A posição aqui é de oxítona. A posição é oxítona. Por quê? O que é uma oxítona? É a palavra definição gramatical. É a palavra cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Então, o país é uma oxítona do ponto de vista da sílaba tônica. Agora, do ponto de vista da acentuação, não posso falar isso. Porque a regra aqui é a regra do hiato. Certo? Porque a regra da separação é hiato. Até porque se fosse uma oxítona para ser acentuada... Que oxítona se acentua? Terminada em I, C, G, S? Não tem. Tranquilo? Beleza demais. Então, massa. Quanto à sílaba tônica, oxítona. Não mais quanto à acentuação, ela é a regra do hiato. Nosso gabarito é em questão aqui. Portanto, letra D de Deus. Saúde. Massa. Vamos à próxima questão. Que vai nos apresentar aqui um texto, né? Mais um texto. Leia o texto abaixo. O texto fala sobre o carnaval. Diz assim, ó. Carnaval é feriado? Entenda. Após dois anos de banho-maria. Colocou entre aspas, né? Porque esse banho-maria está assumindo um valor que não é um valor real. Certo? Ele colocou, entre aspas, no sentido figurado. Para colocar um sentido figurado. O que seria esse banho-maria? Banho-maria, para quem não sabe, é utilizado para condimento, né? Quando as pessoas vão fazer quindim ou pudim, utilizam banho-maria. Ou seja, você fica ali em stand-by. Você fica resguardado. Após dois anos em banho-maria por causa da pandemia, muitos brasileiros estão ansiosos pelo carnaval este ano, que será entre 18 e 21 de fevereiro. Mas quem trabalha terá direito de aproveitar os quatro dias de folia sem se preocupar em bater o ponto e cumprir o expediente? Essa é a pergunta. Ali diz, A verdade é que a maior parte dos trabalhadores terá de contar com a boa vontade dos patrões, porque o carnaval não é considerado feriado nacional. No entanto, se houver lei estadual ou municipal que considere a data como feriado, aí os fulhões terão o direito de tirar folga. No Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de carnaval foi declarada feriado estadual por meio da lei 5.243-2008. Tranquilo. Aí ele continua. Nas localidades onde a data não é considerada feriado, a segunda e a terça, além da quarta-feira de cinza, podem ser ou não definidas como dias de folga pelas empresas. Nos locais onde o carnaval não é feriado, empresas e funcionários podem fazer acordos sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas. Aí ele continua. Neste caso, a empresa poderá exigir que o trabalhador compense as horas não trabalhadas em outros dias, com exceção no domingo, respeitando o limite máximo de duas horas extras diárias. Estes dias não trabalhados podem ainda entrar no banco de horas como horas débito, e o funcionário tem que compensar isso dentro do prazo estipulado de acordo com a empresa. Aí tem aqui a fonte que é o G1. Aí ele continua assim, ó. Agora sim com a questão. Ele diz, no início do texto, em Após dois anos, em banho-maria, por causa da pandemia, muitos brasileiros estão ansiosos pelo carnaval. A presença da vírgula mostra-se, aí ele diz, letra A, obrigatória por isolar vocativo, letra B, obrigatória por isolar adjunto adnominal, letra C, obrigatória por isolar adjunto adverbial de longa extensão, facultativa por isolar adjunto adverbial de curta extensão, ou letra E, proibida por separar o sujeito de seu respectivo verbo. E aí? E aí que nós vamos fazer o seguinte, ele pediu a primeira vírgula, tá? Tenha cuidado com isso também, ele pediu a primeira vírgula, ó, que é essa daqui. Certo? Certo. Olha para mim, seguinte, ó, vamos lá, ó, comigo aqui, ó, seguinte, ele pediu, como nós vimos aqui, a primeira vírgula. O que é que acontece? Vamos colocar o texto aqui, ó, após dois anos, em banho-maria, vamos lá, ó, após dois anos, dois anos, em banho-maria, banho-maria, após dois anos, em banho-maria, ele colocou a vírgula, ó, por causa da pandemia, por causa da pandemia, por causa da pandemia, ele veio e colocou uma vírgula bem aqui, bem aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo. Essa foi a vírgula, ó. O que é que a gente vai ter de lembrar, Marcelo? Seguinte, ó, a gente vai ter de lembrar o adjunto, adjunto, adverbial, adjunto adverbial, sobretudo quando deslocado, né? Porque perceba, eu tenho a ordem direta da oração, que é a ordem sujeito mais verbo, mais complemento verbal. É isso? Sujeito mais verbo, mais complemento verbal. Esta é a ordem direta da oração, ó, ordem direta da oração. Tranquilo. Além disso, na ordem direta da oração, eu tenho o adjunto, adjunto adverbial. Perceba, ordem direta da oração. Tranquilo demais. Então, ó, são esses termos. Massa demais. Colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, eu não posso. Colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento, eu não posso. Agora, na ordem direta, colocar uma vírgula entre o complemento verbal e o adjunto é facultativo. Tranquilo? Tranquilo. Só que perceba, se esse meu adjunto, ele for deslocado, porque ele pode ser deslocado para antes aqui do meu sujeito, ou para entre o sujeito e o verbo, ou entre o complemento verbal e o verbo, tranquilo, eu posso fazer esse deslocamento acerca do adjunto adverbial. O que é que vai acontecer? A depender do tamanho, eu vou precisar ou não colocar a vírgula. Tranquilo? Tranquilo demais. Perceba que quando eu digo, olha, por causa da pandemia, após dois anos em banho-maria, por causa da pandemia, perceba que, após dois anos em banho-maria, tudo isso aqui é um adjunto adverbial. Adverbial. É um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial longo. O que é que é um adjunto adverbial longo, Marcelo? Adjunto adverbial longo é aquele que possui três ou mais palavras. Três ou mais palavras. Se possuir três ou mais palavras, ele é longo. E o que é que é um adjunto adverbial curto? Curto. É o que tem o resto. É o resto. Ou seja, aquele que tem dois ou menos. Certo? Uma ou duas palavras. Tranquilo? Tranquilo. Então, massa, ó. Vou colocar resto aqui, mas eu posso colocar também, ó. Uma ou duas palavras. Uma ou duas palavras. É a mesma coisa. Uma ou duas palavras. Certo? Certo. Massa demais. Então, perceba. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras. Bom, se eu tenho seis palavras, seis com certeza é três ou mais de três, né não? É. Então, essa vírgula aqui é obrigatória. Obrigatória. Para quê? Para isolar adjunto adverbial de longo extensão. Beleza? Esse é o bizuco desta nossa questãozinha aí. Aí, vamos ver o que ele nos diz. A letra A diz obrigatória para isolar vocativo. Não. Letra B é obrigatória para isolar adjunta adnominal. Nada a ver. Não. Letra C é obrigatória por isolar adjunta adverbial de longo extensão. Gabarito letra C de casa. Letra D é facultativa. Não. Para isolar adjunta adverbial de curta extensão. Não. Porque ele não é de curta. E proibido por separar sujeito do respectivo verbo. Está errado. Cuidado, tá? Por quê? Porque você pode ter olhado e ter dito. Olha, de fato, eu não posso separar o sujeito do seu verbo. De fato, eu não posso fazer isso. Porque encorro em erro gramatical. Sim? Sim. Mas, perceba. Ele não está pedindo. Não está perguntando. Se o que está na letra E é verdadeiro. Não é isso. Ó. Proibido por separar sujeito do respectivo verbo. Claro que separar sujeito de verbo por vírgula é proibido. Isso aqui é óbvio. Então, essa afirmativa que fala que separar sujeito de verbo é proibido é verdadeira. Mas, perceba que na questão ele diz, no início do texto, a presença da primeira vírgula mostra-se. A presença da primeira vírgula. Essa daqui, ó. Ela não está sendo utilizada para separar sujeito de verbo. Então, cuidado. Nosso gabarito, portanto, é a letra C de casa. Próximo item. A questão de número 7. Diz assim. No último período, hein. Esses dias não trabalhados. Podem ainda. O termo sublinhado desempenha função sintática D. Muito simples, né? Muito simples. Ó. Eu tenho aqui o meu verbo. É o verbo poder. Se eu quero saber os termos em ordem sintática, você vai guardar. Primeiro, eu sei o sujeito. Mas, sobretudo, deixe-me fazer assim, ó. Sobretudo, você encontra primeiramente o verbo. Então, em primeiro lugar, o verbo. Em segundo lugar, o sujeito. Em terceiro lugar, os complementos. Complementos verbais, certo? Complementos verbais. Isso aqui vai ajudar muito. Isso aqui vai ajudar muito. Ó. Siga essa ordem. Siga essa ordem que vai ajudar. Ó. Bora lá. Vamos começar, então. Quem é o sujeito? Bom, o sujeito... Para encontrá-lo, eu preciso encontrar o verbo. Quem é o verbo? É o verbo poder. Que está bem aqui, ó. Podem. Tranquilo? Tranquilo. Encontrei o verbo. Depois, eu vou perguntar o verbo quem... Ou o quê. Quem ou o quê. Pergunte ao verbo. Verbo. Quem ou o quê. Podem. Quem ou o quê. Podem. Esses dias trabalhados. Ah. Então, eu encontrei o meu sujeito. Encontrei o meu sujeito. O termo esses dias trabalhados é o sujeito. Tranquilo? Tranquilo. Complemento verbal. Podem algo. Podem ainda. E ele continua aqui. Podem servir, por exemplo. Podem servir. Eu não sei como é que está no texto original. Mas vou colocar servir aqui. Servir seria o objeto direto. E aqui seria um verbo transitivo direto. Então, eu encontrei todos os termos. Como ele quer o termo sublinhado, nosso gabarito é a letra B. Sujeito. Certo? Sujeito. Tranquilo demais. Fácil nessa nossa questãozinha. Vamos para a próxima. A questãozinha de número 8 diz. Assinada a alternativa em que deveria haver o sinal de crase. Beleza. Eu quero que se tenha a crase aqui. Certo? Letra A diz assim. Andou a cavalo pelos campos. Opa. Andar a cavalo é uma locução. Locução adverbial. Só que é uma locução adverbial masculina. Ok? Locução adverbial masculina. Certo? Certo. Locuções adverbiais que recebem crase são as locuções adverbiais femininas. Então a letra A risca fora. Letra B. Iremos a uma missa. Opa. Quem vai, vai a. A preposição de fato está bem utilizada. Perceba que uma aqui é um artigo. A preposição para se ter a crase deveria ser unida a um artigo. Mas esse artigo deveria ser o artigo A. Aí teríamos a crase. O A com crase. Certo? Não é o caso porque eu já tenho um artigo. Então aqui também não iria crase. Risca a letra B. Ele quer aquela que deveria haver crase. Letra C. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá. Opa. Deixa a letra C aqui que eu gostei. Letra D. Depois da pandemia nunca mais foi a festas. Quem vai, vai a. Tome cuidado. Por quê? Porque diante do plural, como aqui está festas, eu tenho a opção de utilizar só preposição ou utilizar preposição mais artigo A. Ou eu uso só preposição ou usarei necessariamente o artigo A. Aglutinado a preposição. Aí eu vou ter o A com crase. Letra E. Íamos muito a encontros. Encontro é uma palavra masculino. Logo, logo, não haveria crase. Perceba, ele não está querendo uma questão que está escrita da maneira correta. Não é isso que ele quer. Ele quer a alternativa em que deveria haver o sinal indicativo de crase. Letra C. Mas, professor do céu, Gomes de Sá é o nome masculino. Pois é, aí que muita gente se embanana. Perceba, ó. Quando eu digo, ontem eu jantei bacalhau a Gomes de Sá, eu tenho subentendido aqui a expressão a moda de. A moda de. Ou a maneira. A maneira. De, certo? A moda ou a maneira. A moda de e a maneira de são locuções também. Locuções adverbiais. Que devem, que devem necessariamente, ó. Devem necessariamente estar. Devem necessariamente estar com o acompanhamento da nossa crasezinha. Então, estes termos, a moda de e a maneira de, ainda que subentendidos, eles devem ser utilizados, ó, com a figura da crase. Então, ontem jantei um bacalhau a moda de Sá, gabarito letra C de casa. Cuidado com esse papo de que, diante de nome masculino, não há crase. Porque isso não é verdade. Belezinha? Vamos lá. A nossa próxima questão, que é a questão de número 9. Deixa eu tomar um golinho de água. Rápido 10. Que diz assim, ó. Assinar a alternativa que contém um exemplo de sujeito simples. Aí ficou fácil, né? Questãozinha de boa. Bora lá. Aqui é treinamento intensivo, ó. Letra A. Não consigo relaxar em casa. Vamos ver. Quem ou o que não consegue relaxar em casa? Eu. Eu não consigo relaxar em casa. Isso aqui é um sujeito. Sujeito de que tipo? Elíptico. Certo? Sujeito elíptico. Professor, que papo é esse sujeito elíptico? É aquele em que eu não consigo visualizar no texto. Eu não consigo ver. Certo? A olho nu, ou analisando assim, simplesmente, rapidez, eu não consigo vê-lo. Olha comigo. Visualize comigo aqui este texto. Por exemplo, ó. Quando eu digo assim, ele, ele foi... Ao evento. Ele foi ao evento. Bacana. Ou eu digo assim, foi... Ao... Evento. Qual que é a diferença de ele foi ao evento para foi ao evento? Bom, muito fácil, muito simples. Você consegue visualizar. Ó. Quem ou o que foi ao evento? Ele. Ele representa o meu sujeito. Quem vai, vai a algum lugar. O evento aqui é o meu objeto. Ou melhor, o meu adjunto adverbial. Cuidado para não chamar isso aqui de objeto direto, tá? Beleza, Marcelo. Foi ao evento. Então, isso aqui é um verbo intransitivo. Não liga e nem transita. Então, verbo intransitivo. Beleza. Tranquilo demais. Aqui, quem é o sujeito? O sujeito é ele. A classificação desse sujeito é sujeito simples, ó. Por que, Marcelo? Porque ele só tem um núcleo. Só tem um substantivo. Ou termo de valor substantivo, que é o caso do ele aí. Um pronome pessoal do caso reto. Assumindo a função de sujeito. E se eu tivesse assim, ele e ela. Perceba. Em ele e ela, eu teria aqui dois núcleos. Certo? Tendo dois núcleos, eu tenho o quê? O sujeito composto. Aqui, eu só tenho um sujeito simples. Porque só tem ele. Beleza? Beleza demais. Então, ó. Deixa eu até apagá-lo aqui, ó. Rapidez. Foi. Até aí, tudo bem. Qual que é a diferença do exemplo de baixo? Mesma brincadeira. Quem ou o que foi ao evento? Ele. Ele foi ao evento. O exemplo de cima. Aqui. Quem foi ao evento? Foi ao evento. Ele. Ele foi ao evento. Ó. Quem vai, vai a algum lugar. Ao evento. Aqui, eu tenho um adjunto adverbial. Perceba que agora, apesar de saber que quando eu digo foi ao evento, a direcionabilidade da minha palavra é o ele, ó. Continua sendo ele. A direção da palavra é o ele. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui, eu, tu, ele. Ele, terceira pessoa. Singular. Certo? Tranquilo. Ele, terceira pessoa do singular. Foi. Ah, e se eu fosse me referir a eu? Eu fui. Tu, fostes. Ele foi. Por isso que eu estou relacionando aqui o foi ao ele, ó. Só que o ele não está escrito no texto. Se ele não está escrito, ele é chamado de sujeito oculto. Ó. Culto. Certo? É. Lítico. Ou desinencial. Certo? Certo. Oculto, elítico. Ou desinencial. São formas aí de se chamar esse nosso sujeito. Beleza? Beleza. Ele quer um sujeito simples. O primeiro, ele é oculto, elíptico. Letra B. Criticaram-nos na reunião. Perceba que o verbo criticar aí, ó. Perceba que o verbo criticar, ele está na terceira pessoa do plural. Certo? Certo. Terceira pessoa do plural. Sem referente sintático. Dentro da minha sentença. O que é que eu tenho aqui, Marcelo? Eu tenho uma representação de terceira pessoa relacionada a um sujeito que se liga a eles, ó. Eles. Eles criticaram-nos na reunião. Então, Marcelo, qual que é a diferença do sujeito da letra B para o sujeito da letra A? No sujeito da letra B, como eu tenho a terceira pessoa do plural, nós vamos chamá-lo de sujeito, ó. Sujeito indeterminado. Determinado. Certo? Por que, Marcelo? Por que sujeito indeterminado? Porque ele é um sujeito que não se determina dentro da sentença. Criticaram-nos na reunião. Quem criticou? Esse criticaram-no aí? Eu sei que a referência dele é o ele. Sempre que isso acontecer, eu estarei diante de terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Convenção gramatical a gente só aceita, tá? Então, errada. Errada. Letra C. Alguém escondeu minha farda. Quem ou o que escondeu minha farda? Alguém. Alguém sujeito. Que só tem o núcleo. Sujeito simples. Letra C. Letra D. Nevou como nunca. Nevou é um verbo, sim. É um verbo dito. Verbo de estado da natureza. Ou de fenômeno da natureza. De estado da natureza. A sua banca pode chamar assim. Que eu já vi chamando. Ou fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Da natureza. Quando você vir, não se assuste. Muitas bancas chamam assim. Verbo de estado da natureza ou de fenômeno da natureza. Ele não aceita sujeito. Quando isso acontecer, eu vou chamar de um verbo sem sujeito. A oração sem sujeito. Também não é o nosso gabarito. Até porque o nosso gabarito foi a letra C de casa. Então, está errado aqui também. Massa. Ficamos com a letra C na questão de número 9. Vamos à nossa última questão, que é a décima. Que diz assim. Assinar a alternativa que contém erro de concordância. Vamos ver. Qual que é a alternativa que possui erro quanto à concordância. Vamos lá. A letra A. Mais de um aluno não compareceram à aula. Opa, calma aí. Calma aí. Mais de um aluno não compareceram? Mais de um aluno não compareceu à aula. Tranquilo? Por que, Marcelo? Porque quando eu tenho a expressão como mais de um... Mais de um... O núcleo dessa expressão é o termo. O numeral que aqui está. Mais de um. Se fossem mais de dois, aí mais de dois não compareceram. Agora, mais de um, mais de um não. Mais de um não compareceu. Como ele quer o item errado, já encontramos a letra A. Letra B. Vivam os campeões. Quem ou o que vivam? Os campeões. Sujeito da minha sentença. Vivam está concordando com o sujeito. Beleza. Letra C. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência do basquete das Olimpíadas. Perceba. Estados Unidos aí está determinado. Ele colocou o artigo? Sim. Então, os Estados Unidos continuam. Perfeito. Continuam sendo a concordância se dá com o núcleo. Certo? Determinado pelo artigo os. Letra D. Santos fica no litoral paulistano. Perceba que Santos... O que é que eu tenho? Ele não definiu. Santos fica. Qual que é a ideia aqui? Santos, apesar de ser o nome que aparece com S no final, não significa dizer que eu estou pluralizando. Ou que a ideia aqui é uma ideia de plural. Então, Santos, como não está definido, fica aqui no singular tal qual está. Certo? A letra E. 20% dos times da Série A não pagam seus jogadores em dia. Ok, eu poderia concordar com 20% ou com 2 times da Série A para concordar que não pagam. Certo? Ah, Marcelo, se fosse 1% dos times, mesmo assim eu poderia concordar. Não paga ou não pagam. Perceba que na letra E, 20% dos times não pagam. É obrigatório dizer não pagam. Eu não poderia dizer não paga, porque eu concordo com 20% ou dos times. Certo? Certo. Tranquilo demais. Beleza. E ainda tem a definição, né? Da Série A. 20% dos times da Série A. Tranquilo? Show de bola. Marcelo, eu poderia concordar com o da Série A? A banca não vai te perguntar isso não, certo? Alguns gramáticos aceitam uma terceira nominalização. Perceba que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um, dois, três termos. Certo? Algumas gramáticas vão dizer, olha, o primeiro e o segundo tudo bem, mas com o terceiro não. Outros vão dizer, pode concordar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Depende da quantidade de núcleos que você tiver. Bacana, as bancas não entram em mérito acerca disso. Tanto é que nem ele cobrou, né? Não foi nem isso que ele quis a respeito dessa questão. Gabarito letra A. De amor, mais de um aluno não compareceu. A aula seria o correto. Beleza? Tranquilo demais, ó. Assim, neste momento, finalizamos a nossa aula. A aula extra de resolução de questões vai subir para a sua plataforma. Você vai ter condição de resolvê-lo por lá, ok? Se você ainda não é aluno do Objetivo Concurso, você está perdendo sua oportunidade. Ó, meu parceiro vai colocar aí na sua tela o nosso QR Code. Você vai escanear o QR Code, vai ser redirecionado à nossa plataforma. Por lá você vai adquirir o seu curso. Nós temos o nosso sistema de assinatura ilimitadas, certo? Temos também os cursos isolados para cada um, determinado edital. Professor, eu vou fazer a Polícia Militar de São Paulo. Beleza? Nós temos cursos voltados para a PM de São Paulo. Eu vou fazer todas as PMs que você quiser ter direcionamento acerca do edital. Você pode ter por meio da nossa plataforma, certo? Carreiras administrativas, policiais, carreira de tribunal. Enfim, você tem muita e muita informação, sobretudo de qualidade, por lá, pela nossa plataforma. Tranquilo? Assim, eu me despeço de você, deixando um forte abraço no seu coração, dizendo também que Deus abençoe a sua vida, continue a sua preparação, conte sempre com o objetivo, fica com Deus. E até uma próxima. Valeu! A paz é uma sensação única. A paz é uma sensação única. A paz é uma sensação única.